Olá, gente, eu sou a Rafa Bustanho da Mina, que comprava livros e, de acordo com o meu marido, eu estava andando muito para baixo porque eu andava vendo muitos filmes de terror, enfim, muitos dramas, e eu falei, você está muito desanimada com o Natal, e realmente Natal é uma coisa que eu não me animo nunca. Esse ano, pior ainda. Eu realmente não tenho esse espírito todo natalino e tal, mas ano passado, como foi um ano muito bom, eu ainda me alimei mais um pouco, mas, enfim, e aí, o pessoal até me chama de Grinch, gente, eu não curto mesmo Natal. Eu acho uma época extremamente depressiva, não gosto. Diferente de gente que não gosta de aniversário, eu amo. Bom, vamos te queremos chegar com isso. Eu ontem, olhando o Netflix, olhei lá e tal, falei, ok, vamos então entrar no clima natalino. As pessoas estão falando dos filmes do Netflix de Natal. Vou assistir, ver, né, se isso me contagia. Gente, acho que eu peguei o pior filme que tinha de Natal do Netflix. E aí, como foi a minha escolha? Foi no em alta. O primeiro que apareceu, eu falei, vou ver isso. Tem pouco tempo de duração, né, antes de dormir, beleza. E aí eu vi o Christmas with a Veil, que é o Paisagem de Natal. Gente, eu não preciso de esforço para ter odiado esse filme, porque ele é ruim demais. E assim, quem chegou agora ou caiu aqui e achou o filme lindinho, gracinha, gente, não é possível. Existem comédias românticas e só romances maravilhosas. Até no Netflix mesmo tem, até no Netflix, até produções do Netflix são muito boas. Sierra Burgess, enfim, eu já vi Para Todos os Garotos que Amei. Tem produções maravilhosas. Eu adoro cinema romântico, sabe? Desde que Sandra Bullock fazia Enquanto Você Dormia, Noive, Aquele Casamento do Meu Melhor Amigo. Gente, eu adoro esses romancezinhos, eu adoro. Não falo muito aqui no blog, mas já tive épocas que eu gostei até mais. Mas eu sempre assisto. Caiu no meu colo, eu vejo. Tem cabine de imprensa, eu vou. Mas esse filme, eu não sei nem por onde começar, porque assim, é uma produção muito ruim. Bom, vamos à história, né? Que também não é bem explicada. Se eu perdi alguma parte dessa história péssima, vocês podem me corrigir aqui embaixo, tá? Por favor, na caixa de comentários. A gente tem uma gerente de um restaurante, que é um hotel, na verdade, com um restaurante junto. Que, na verdade, é um restaurante de um hotel. E é um lugar lotado de neve. E ela tá, no início, ela tá falando com a mãe dela. O que também fica com a pulga atrás dele, é porque essa família não é bem explicada. Desculpa, gente, mas a mãe dela é negra e ela é oriental. Poderia? Poderia, claro. A adoção, o pai é oriental, beleza. Mas em nenhum momento, mostra nenhuma foto pra gente entender da onde vem essa família. E eu ainda me perdi, porque ela chamava o outro casal lá depois de, ah, aparece a minha família. Eu falei assim, ah, essa que é a família dela, mas não. Era a mãe dela mesmo, ele só chamava mesmo por consideração. Beleza. Não entendi. Depois apareceu uma irmã que também era oriental. Eu não, realmente, fiquei pensando. Eu falei, será que é o outro que é irmão? Mas não. Porque o cunhado era negro. Eu falei, será que é ele aí que é irmão, mas era irmão mesmo, também era oriental. Não tinha nada a ver com a mãe. Mas tirando essa parte física, a mãe dela é uma doceira, né, e concorre a vários negócios, tal, vários prêmios, e ela já começa enfeitando lá a casa. Essa Clara, que é a atriz Caitlin Lieber, eu nunca tinha visto, ela tem um trauma, porque ela, na verdade, chegou a abrir um restaurante em Chicago. Esse restaurante faliu, então ela tá mega pra baixo, sentindo fracasso em pessoa, porque faliu, e ela voltou a trabalhar como gerente, então, desse restaurante, que fica nesse hotel. E ela tem um chefe, que dá mole pra ela, que eu esqueci o nome, mas isso não vem ao caso, um chefe lá. E ela tem uma melhor amiga, que é totalmente abobalhada, que eu não achei graça nenhuma, e que namora um cara super gato, que eu não sei nem como é que aguenta ela. Não porque o cara é super gato, eu acho que o cara parece normal, pelo menos. E ela tá, é, 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 sabe, toda assim, era pra ser uma fib, sabe, que tudo bem, era meio bobona e tal, mas tinha sua graça. Essa aí não tem graça. Ela é totalmente pra ser uma pessoa, assim, meio Debbie Lloyd, sabe, no filme. É, tá. Fechado esse ciclo de amizade, a gente vai ver um programa tipo Masterchef, onde a gente vai conhecer o protagonista masculino, que é o Shane Hork, que é o Scott Cavalier, acho que é isso. Enfim. Gente, eu sei que esse homem que vai ganhar o prêmio, ele vai parar, vai ser convidado, porque não vai arranjar coisa melhor depois desse programa. Ele que venceu pra trabalhar um tempo, né, acho que é o contrato de seis meses, nesse restaurante que ela trabalha, que ela é gerente. Quando eles chegam lá, eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, né, sei lá, são quase duas horas de filme. Gente, o casal tem zero química. Os diálogos são, parecem, escritos por alguém que, sei lá, que começou a escrever pela primeira vez, mas que nem isso. Se a pessoa tiver dó, não tem problema nenhum. O diálogo é ruim pra caramba. O casal não tem química. Eles vão dar um beijo, o beijo deles nem finge que tem língua, gente. É muito. O casal novo daquele, o que é aquilo? Sabe? Até os filmes que eu vejo lá com o Michael Douglas e tal, ele beija muito melhor e já tá coroão lá. Gente, não dá. E aí, eu nem sei mais o que explicar desse filme. Se eu dou spoiler, se eu não dou. Porque que spoiler que tem também, né, porque é uma bosta. Cara, eu fiquei com mais raiva do Natal, fiquei com vontade de dar um soco no Papai Noel e um chute no Pinheiro, porque, olha, é muito ruim. Aí, o que vai acontecer? O problema não é ser clichê, o problema é ser ruim. Do nada, eles vão ter uma cena no carro, que aí ele vai falar uma coisa meio nada a ver, ela vai sair puta da vida, bater porta, não vai ver. Tem duas mulheres que vão, de vez em quando, bem estrambelhadas lá no restaurante. Ela mesmo já percebeu que as mulheres estão fora da casinha, mas ela vai ficar chateada com ele, porque ele vai estar sentado com as mulheres. Numa cena que eu não sei quem trabalha pior. Ali, o framboesa de ouro tá difícil disputa. Aí, eles vão, depois, ficar juntos. E, gente, tem uma cena. Aí, depois, tem uma cena deles brincando na neve, como se tivesse passado um tempo e tal. Tem uma cena mais fortezinha, assim, dos dois e do Pracan. Nada, eles ficam só conversando no sofá, com uma árvore de Natal, assim, atrás. Então, assim, filme de Natal é isso, né? Você bota uma árvore, enfia uma cena em algum momento, coloca uma mãe fazendo um bolo lá, sendo confeiteira. Uma amiga totalmente idiota. Ah, não, gente. E o motivo pelo qual depois ele aceitou? Porque ele tinha dinheiro. No final, a gente descobre que ele tem dinheiro. Porque ele compra lá o hotel. Eu já falei o spoiler. Gente, o motivo pelo qual ele foi, era porque ele tinha uma foto com enfeite de Natal, naquele lugar, que tinha um casal, totalmente aleatório, que não fez falta nenhuma no filme, que só sabe ficar se beijando, se emocionando, se beijando, se abraçando, se emocionando. E ela chama também de pais, por isso que eu até dei uma confundida ali no meio do filme, depois eu vi que não tinha nada a ver. E ele vai pra lá, pra achar o tal do enfeite, teve um incêndio, sei lá o que aconteceu. E ela, ela é bizarra. Porque ela tem umas atitudes assim, mega empoderadas com ele e tal, mas ela chega na frente do chefe dela, ela não percebe que o chefe dela tá dando mole pra ela. Ela senta uma pulseira caríssima, toda de brilhante lá que o chefe dá pra ela. E em nenhum momento ela percebe que o chefe tá usando ela pra convencer lá os idózinhos a venderem o lugar pra ele. Que eles são donos lá do lugar que ela vai ficar. Ela vai, ela quereria, né, ter alguma participação ali. Enfim, tudo cascata. A gente já percebe logo na primeira cena, mas ela, não. Ela, o moleque já teve um registro, porque isso não deu certo. Por isso que foi um fracasso, igual esse filme, isso mesmo é péssimo. Aí gente, sério, não perde tempo com isso não. Tá, tem outros filmes, tô gostando de ler de novo. E tem outros filmes maravilhosos na Netflix. Eu tenho certeza que mesmo eu odiando o Natal, cara, o odiando o Natal é triste, né, porque é na cima de Jesus. Não, eu não gostava desse clima natal lindo. Tem filmes muito melhores pra vocês assistirem. Esse, não. Tá, é ruim. Mas é abaixo de ruim. Ô filme, sem graça. Putz grila. Tchau. Beijo.